Ivi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Pingente e brilha como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo talibã Eu tô chapando vendo essa puta dançar Se eu te chamo eu sei que não vai recusar Qualquer momento, qualquer hora e lugar Ela me encontra na minha base pra aceitar Essa malvada não é de nega prazer Só me liga de dia de noite quando já tá doce pronta pra fuder Depois de hoje não vai me esquecer Só não fica ligado, me enxeram o saco Tenho mais coisa pra fazer Drogas a maleta, veio da France pra cá Dentro da gaveta Eu não posso revelar que tem, que mal que tem Transar Todas a cidade, mas não dá pra comparar Não precisam saber que cê ama me dar Hoje trouxe prazer e Luive de 100k Ivi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Pingente e brilha como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo talibã Traz beck e o giz de Moran Acelerando, eu tô dentro da Macam Pingente e brilha como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo talibã Traz beck e o giz de Moran Acelerando, fulgando e fumando E ela me mamando Faz o que eu quero, ela sabe que eu mando Não é que tá no comando Ela quer bala pra ficar acordada Dois galho no whisky, quer ficar pelada Desce uma vez, sobe uma vez Rebala uma vez Ela quer tá comigo, com a sede corre o perigo Então vai correr também Me diz que mal tem, se não é manter Só me faz um favor, sem emoção Que nada se vai ver com ninguém Ivi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Pingente e brilha como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo talibã Ivi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Pingente e brilha como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo talibã Yeah